dois, um. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Vamos lá. É com muita alegria que começamos este debate inédito da Rádio Musical FM, um debate esperado por muitos, não é? E Deus me dá honra de estar aqui mediando esse debate. Na primeira vez fui eu que debati com o pastor César Cavalcante. E hoje, pessoal, como diz aí a linguagem pentecostal, a tampa da chaleira promete voar, não é? Vamos aqui apresentar com muita alegria os nossos ilustres debatedores. Do meu lado esquerdo, o querido pastor Juliano Fraga, que é pastor na Assembleia de Deus Central de Campinas, São Paulo. É bacharel em teologia, formado em grego e hebraico pela Faculdade Betesda e pela Universidade Unicessumar. Também é professor na Academia de Pregadores, querido pastor Juliano Fraga, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor César, prazer estar novamente na musical. Creio que será um debate de grande valia e ganha aqueles que nos ouvem hoje. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Do meu lado direito, ele que é o âncora do programa Crescendo na Fé e também deste debate, querido pastor César Cavalcante, que é pastor da Comunidade Cristã Genuína de Campinas, reitor da Faculdade Teológica Betesda, é âncora dos programas de debates, biblicamente, Crescendo na Fé e também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB, querido pastor César Cavalcante, que alegria tê-lo aqui. Obrigado, pastor Marcelo, pastor Juliano, um privilégio, sempre quando eu troco de cadeira, eu acho que, como disse o pastor Juliano, quem cresce é o ouvinte, quem está ganhando é o ouvinte, e esperamos que esse debate seja, de alguma forma, usado para glorificar a Deus e para o aprofundamento do conhecimento dos meus irmãos pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas e mesmo mid-tribulacionistas, e quem não sabe nem do que a gente está falando, que fica sintonizado em que você vai crescer na fé. Os senhores fizeram as pazes lá em Jerusalém, como é que está aí, o Juliano virou pós, o senhor virou pré, como é que está esse negócio aí? Nós nunca brigamos, na verdade, mas hoje promete, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Até o final nós vamos ver. É isso aí. Nós também temos aqui ilustres convidados que vieram participar do debate aqui na Rádio Musical FM, nós queremos aqui apresentar a nossa querida pastora Luana, da Comunidade Cristã Genuína do Itaim Paulista, seja bem-vinda, pastora. Olá, bom dia. Que bênção tê-la aqui. Que bem, vai ser bênção hoje, esse debate aqui, eu tenho certeza que vai pegar fogo, eu estou aqui, ó, com o meu pastor Zé Ló. Ah, a senhora é pós, então. Ah, tá certo. Obrigado, pastora Luana. Nosso querido irmão Messias Timóteo, que nome bonito, hein? Mas tem Messias e tem Timóteo no nome, hein? Da igreja Manaim. E aí, Messias? Daí é uma grande honra estar aqui com os pastores, essas férias aqui, também se eu posso, depois de conhecer o pastor César, vai ser um grande prazer ouvir vocês aqui. Então tá bom, Messias, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Musical FM. Nós temos também o Lucas, Lucas Paz e o Wesley Lima, da igreja Missão Apostólica Efatá. Hoje eu trouxe meu amigo pra se tornar pós, queria pra ele estar com o Juliano, eu tô com o Cezão. Mas o pós está ganhando aqui, é? Meu Deus do céu. O Juliano vai representar a comunidade pré-tubulação. Isso mesmo, isso mesmo. Você está aqui, pré-tubulação. Isso mesmo, obrigado pela presença de todos vocês, né? Bom, pessoal, nós vamos começar, então, esse debate inédito. Nós acordamos aqui com a produção, haveria aqui um sorteio, mas a produção acordou e também a gentileza dos nobres debatedores que o pastor César Cavalcante, reitor da Faculdade Teológica Betesda, âncora do programa Crescendo na Fé, terá, querido pastor César, quatro minutos pra expor aí a sua opinião. Bom, primeiro lugar, o máximo de respeito que eu tenho pela vida do pastor Juliano, a história dele e por alguns anos e até hoje em dia, poder fazer parte dessa história e dessa trajetória tão bonita, Juliano, que Deus tem, através da sua vida, desenvolvido nesse país e fora dele. Solta o relógio aí, Varão, vambora. Então, primeiro, o máximo de respeito, não sei se eu vou usar os quatro minutos, mas talvez não, eu vou defender que a igreja passa pela grande tribulação. Quando as pessoas se convertem, elas fazem parte de um bojo teológico que elas não conheciam um dia antes da conversão. Se você é de uma igreja presbiteriana e se converte em uma igreja presbiteriana, você automaticamente se torna calvinista, não é oferecido a visão arminiana. Você se torna, por exemplo, aliancista, não te é oferecido a visão dispensacionalista. Você se torna, por exemplo, enfim, se você se converte em uma Assembleia de Deus, por exemplo, você é tricotomista, ninguém fala sobre dicotomia. São posições teológicas, posições teológicas que há divergências e debates infindáveis e que as pessoas nunca param para estudar porque elas já se converteram naquela linha. Então, acho que aquilo ali é a única coisa que tem. É assim que eu segui pré-tribulacionista durante alguns anos da minha vida. Mas, historicamente falando, a igreja é mais pós-tribulacionista do ponto de vista da história do que pré. É, e acho que isso o pastor Juliano, não sei, acho que concorda. Porque os grandes vultos da história da igreja, os pais da igreja, vamos deixar o debate no campo da Bíblia, então dentro do campo da Bíblia, então eu não vou citar aqui apóstolos da Bíblia, mas os líderes da igreja, a posteriori, sempre foram pós-tribulacionistas. Acontece que no Brasil, a visão pré-tribulacionista se tornou majoritária graças ao pentecostalismo e quando você se coloca como, ah, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação, parece que você é um extraterrestre, parece que você está defendendo uma visão, uma heresia de perdição ou coisa assim. A presença de santos na grande tribulação é um evento relativamente fácil de defender, acho que o pastor Juliano não tem como negar que tem santos na grande tribulação, a discussão é quem são esses santos, então. Lá em Mateus, capítulo 24, fala a palavra escolhidos, quem são os escolhidos. Então eu vou defender nesse tempo que os escolhidos, os santos, quem são os santos? Aqueles que se santificaram, aqueles que são de Deus. Quem são os escolhidos? Aqueles que foram chamados diretamente por Jesus ou pelos seus apóstolos através do evangelho. Então, santos, e são 172 ocorrências no Novo Testamento, é melhor, 172 ocorrências na Bíblia, 90 estão no Novo Testamento e quase que, acho que 99,999% dessas ocorrências tem a ver com a igreja. Então santos é uma forma de falar da igreja, então santos na grande tribulação, quem são? Igreja. Escolhidos. Jesus Cristo falou, né, que eu vos escolhi e tal. Quem são os escolhidos? Aqueles que são chamados por Jesus. Então quem são esses eleitos? Aqueles que são chamados por Jesus. Nós somos eleitos pela presença de Deus, Pai e tal, tudo mais, através de Jesus. Então, eleitos, santos, predestinados, enfim, esses nomes que a Bíblia apresenta têm a ver com os salvos. Dessa forma, então, sim, os salvos atravessam a grande tribulação. Essa é a crença da igreja, historicamente falando, desde Jesus até 1800 e alguma coisa e depois que nasce o pré-tribulacionismo. Muito bem, estão aí as considerações do querido pastor César Cavalcante e eu quero agora ouvir, com muito carinho também, quatro minutos, o pastor Juliano Fraga. E aí, pastorzão? Bom, na minha primeira fala, eu quero externar todo o carinho que eu tenho pelo pastor César. Ele sabe disso, como ele disse, ele faz parte da minha história. Foi muito difícil marcar ou aceitar o debate. É, por conta disso, é difícil ver o pastor do outro lado e nós rebatendo um ao outro. Que lindo, mas está bonito. Mas graças a Deus, Deus marcou esse dia para estarmos aqui e quem ganha vai ser o ouvinte. Por que eu acredito que a igreja não passa pela tribulação? Primeiro, porque isso descaracteriza o milênio e o seu propósito. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque não há um versículo na Bíblia da palavra igreja dentro do período tribulacional. Eu iria começar falando sobre a ideia de descaracterizar o milênio, mas eu vou começar por pontos que o pastor César nos deixou. Se a palavra santos ocorre no Novo Testamento e 99,999 vezes é igreja, isso em certo ponto favorece também o pré-tribulacionismo. Em Mateus 27, por volta do versículo 52 a seguir, há uma ressurreição de santos do Antigo Testamento. A expressão santos ali é dada aos justos do Antigo Testamento. Como a igreja no período tribulacional não estará na terra, os salvos no período tribulacional são chamados de santos. Agora, pensando que os santos é a igreja dentro da visão pós-tribulacionista, nós temos um texto muito importante, que é em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 14, olha o que diz o texto. Apocalipse 17, 14. Versos 14 diz assim o texto. Estes combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Em algumas traduções, santos. Então, observe que esses santos são aqueles que estão com ele. Onde Jesus está? No céu. Esses santos estão com Jesus. Quando vamos para Zacarias, capítulo de número 14, nós temos também um texto muito importante, que vai dizer, versículo de número 4, E naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, é a segunda vinda de Cristo, na terra, de fronte de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale, e uma grande metade do vale se apertará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale aos seus montes, pois o vale dos montes chegará a Azel. Então fugireis assim, como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Mais uma vez, a referência para santos, estão vindo com ele. Esse é qual, mesmo? Zacarias, capítulo 14, versículo de número 5. E Judas, capítulo 1, versículo 14, aquele que profetizou, o Enoque, ele também fala da vinda do Senhor com os santos. Então a expressão santos, no Novo Testamento, se se refere somente à igreja, aqui ele está no céu. vindo com ele, ou combatendo com ele. Então os santos aqui, está no céu. Eu não sei se passou os 4 minutos. Não. Ainda tenho. 40 segundos. Ok. A palavra eleitos, que o pastor César também citou, volta a dizer, há um silêncio da palavra igreja, dentro do período tribulacional. A expressão igreja, ela aparece em Apocalipse, 19 vezes, do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 6 ao capítulo de número 18, que é o período tribulacional, não aparece a palavra igreja. Aparece a palavra santos, que aqui está. E interessante é que, nas sete igrejas da Ásia, todas as vezes, termina-se dizendo, quem tem ouvido, ouça, o que o Espírito diz, as igrejas. Porém, no capítulo 13, versos 9, diz o texto, quem tem ouvido, ouça. Ponto final. Por que não igreja? Porque a igreja não está no período tribulacional. Então, a primeira parte do debate é, tanto santos, quanto eleitos, não se refere à igreja dentro do contexto citado. Claro que a palavra santos, separado. Quem é separado a Cristo no período tribulacional? É santo. Eleitos, em Mateus 24, nós temos no Antigo Testamento, inúmeros textos, que citam Israel, como um povo eleito. Ótimo. São esses eleitos, dentro do contexto de Mateus 24, dentro de um contexto completamente judaico. E aí, no desdobramento do debate, nós podemos entrar em alguns outros pontos. Vamos lá, pastor César, qualquer coisa, eu te dou aí 20 segundos a mais. Não, não precisa. Como explicar, pastor César, essas duas observações que o pastor Juliano fez? Ele fez várias, né? Vamos lá. Primeiro, em Mateus 27, 52, é verdade, isso lá em Mateus 27, 52, fala, muitos corpos dos santos, ressuscitaram. É que eu estou falando dos santos dentro do Novo Testamento. Esses santos são do Antigo Testamento, conforme o próprio pastor Juliano falou. Eles são santos do Antigo Testamento. Então, não serve. Está desqualificado. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, que ele também cita, ele até faz uma confusão, né? Ele fala que lá está escrito santos, mas na verdade a palavra lá não é santos, é eleitos, mas está tudo bem também. Pelejarão contra o cordeiro, os vencerá, pois a senhora dos senhores, e os reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu nem entendi por que ele citou esse texto, porque é assim mesmo que eu creio. Os santos estão com Cristo. Houve o arrebatamento, no arrebatamento a igreja encontra com Cristo e acontece a batalha do Armagedon, a batalha. E nesse momento ele está falando aqui de uma batalha. Então, os santos já estão com Cristo, está tudo bem, está tudo funcionando. Zacarias, capítulo 14, é a mesma situação de Mateus 27, ele está falando de um texto do Antigo Testamento, eu nunca nego que os santos no Antigo Testamento tenham a ver com Israel, porém, aqui é uma profecia, aqui é uma profecia da chegada de Cristo. Tanto Zacarias, quanto Judas, citado pelo pastor Juliano, são profecias que estão no Antigo Testamento e que se cumprem no Novo Testamento. E quem são os santos no Novo Testamento? A questão é essa, quem são os santos no Novo Testamento? Ou quem são os eleitos? Porque o Apocalipse 14 que o pastor Juliano citou, acabou o meu tempo? Não, pode ir, pastor, eu estou controlando. Cortei mais um minuto e meio. Tá. Então, a palavra santos que ele diz que estava aqui no capítulo 17, versículo 14, que na verdade não é santos, mas a palavra ali é eleitos. E a palavra eleitos, olha que interessante, pastor Juliano, a palavra eleitos que aparece ali é a palavra eclectus. Sim. A palavra igreja é a palavra eclectus. Então, pega assim, a palavra igreja, épsilon, kappa, kappa, lambda, eta, sigma, iota e alfa. Então, você tem a palavra eclectus. E aí você pega a palavra escolhidos ou eclectus. Então, é o mesmo começo, épsilon, kappa, kappa, lambda, eta. Então, você tem a mesma, é a mesma, é uma variação, é a mesma raiz. Sim. Eleitos e igreja é a mesma raiz no texto grego. E é difícil escapar dessa questão gramatical, porque igreja usa o verbo kalel, que significa chamar. Eleito usa o verbo lego, que significa dizer. Assim, as duas palavras são formas, começam com o prefixo ec, que é tirados, tanto igreja quanto eleitos, e na sequência vem um verbo de elocução. Para um é chamar e para outro é dizer. Então, é difícil dizer que eleito não é a igreja, cara. Nós somos sim os eleitos. Mas, pastor César, vamos lá começar as provocações. Eu penso que quando o pastor Juliano falou sobre com os santos, é justamente porque a igreja já foi tirada. Na visão pré-tribulacionista, que ele está defendendo aqui, a igreja, abre aspas, desaparece, dos capítulos 6 a 18, e só vem numa inferência no capítulo 19, quando Jesus desce em glória, montado num cavalo branco. Então, mas a inferência acontece quando o senhor diz que ela foi tirada. Então. Acha o texto que ela foi tirada. Acontece, acontece o pastor Marcelo. Vamos lá, pastor Juliano. Que, bem colocado pelo pastor César, Zacarias é um texto veterotestamentário, não podemos anular. Sim. Ele está profetizando que Jesus virá na sua vinda com os santos. É com a igreja. Isso. Exato. No texto de Apocalipse, capítulo 17, versos 14, aqui também citado, Percebe-se nesse texto a palavra eleitos? São santos, é a igreja, mas tudo bem, a palavra eleitos, quem é eleito ali? Que está com Cristo e vem com ele para guerrear? A igreja está na terra. Quem vem com ele? É quem está com ele. Quem está com ele dentro do período tribulacional? Apesar de Apocalipse 16 falar da batalha do Armagedon no Vale de Meguido, a segunda vinda de Cristo está em Apocalipse 1, 7, Apocalipse 19, a partir do versos de número 11, ali ele está vindo para a segunda vinda. E o texto de Apocalipse 17, 14, os eleitos estão com Cristo, fora do período tribulacional. Então, ao meu ver, tanto eleitos quanto santos são... Sinônimos. Exato. E dentro do período tribulacional, quem é santo? É o povo que se converte a Cristo. Quem é santo? Quem é santo e eleito? Israel aparece como eleitos. Deuteronômio 7, versículo 6. Deuteronômio 14, versículo 1 e 2. Primeira crônica, 16, versículo 1 ao 3. Inúmeros textos, Israel é eleito. Tem algum no novo? Exato. Por que essa questão? Tem algum no novo? Exato. Porque quando a igreja é chamada de eleita no novo, ela está na terra. Quando a igreja sobe, agora na dispensação que nós temos de igreja no céu, nós temos Israel na terra, que se converte a Cristo. Gentios que se convertem a Cristo. Esses que se convertem são chamados de santos e também são chamados de eleito. Volto a dizer, não só eu, pré-tribulacionista, mas muitos pós-tribulacionistas, MacPherson, por exemplo, um pós-tribulacionista ferrenho, ele diz, realmente, a palavra igreja não está no período tribulacional. E defender igreja no período tribulacional só com santos e com eleitos é o que restou para o pastor César. Não tem igreja no período tribulacional. Não tem o texto. E eleitos em Mateus 24, ora, se Mateus 27, a partir do versículo 52, aqueles santos que ressuscitam do Antigo Testamento, Mateus 24 ainda está atrelado no Antigo Testamento. O novo começa a não estar consumado. O discurso de Jesus ali, os que estão na Judéia, fujam para os montes. E o senhor, Marcelo, que está aqui em São Paulo? Que a fuga não ocorra no sábado. No sábado. Quem é o povo que guarda o sábado? Exato. Então, os elementos de evidências internas dentro do texto são de caráter judaico. O público que Jesus está tratando são os discípulos, mas as evidências internas com que Jesus escorre, elas são judaicas. E aí, pastor César, como resolver aí esta questão? Bom, em primeiro lugar, o texto ainda de Apocalipse 17, que o pastor Juliano citou, até agora não entendi o porquê, porque eu concordo que a igreja estará vindo com Cristo mesmo. A igreja já subiu e está vindo com Cristo. Mas como a igreja subiu e está vindo se a igreja estava na terra? É que para você, a igreja subir tem que ficar sete anos para voltar. Para mim, não. Ela subiu e está voltando com Cristo. É tipo um ioiô, ela bate e volta. Exatamente. Mas esse espantalho que vocês criaram, principalmente aqui no programa, é esse espantalho de que a igreja fica sete anos no céu. No céu não tem tempo. Pastor Juliano, deixa o pastor César falar, depois você vai ter a sua trébrica. Então para mim não tem conexão esse texto aí de Apocalipse. Mas vamos lá. O grande problema é que o pré-tribulacionista, aqui representado pelo pastor Juliano, eles fazem uma confusão estapafúrdia sobre judeus e igreja. Vamos ver. Não existe, pastor Juliano, não existem dois povos de Deus do Novo Testamento. Só existe um. Efésios 3, 5 fala que judeus e gentios formam o mesmo corpo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos, a saber que os gentios são cordeiros, membro do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 23, fala que não há mais diferença entre judeus e gentios. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei encerrados, da mesma maneira a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, mas vindo a fé e tal, não precisa mais do aio, porque todos, quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestis, de sorte que não pode haver mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e eleitos da mesma promessa. Terceiro texto, Romanos, capítulo 11, versículo 23, quando o judeu crê, ele pode ser enxertado na oliveira cultivada. Quando o judeu crê, eu não preciso ler esse texto, você lembra do texto? Eles também, se não permaneceram na incredulidade, serão reenxertados, porque Deus é poderoso para reenxertar, quer dizer, só depende da fé para nós sermos o mesmo povo. Quando o judeu crê em Cristo, somos o mesmo povo. Não tem mais diferença. Romanos 11 é uma oliveira que é Cristo e os galhos são judeus e igreja, os judeus que se quebraram por causa da incredulidade, a igreja foi enxertada pela graça, não tem um tronco com galhos diferentes, com ramos diferentes. No versículo 26, vou chegar, é que está no meu tempo, mas eu posso ler aqui o versículo 26 sem problema algum, assim todos os reis serão salvos, porque virá o libertador e tudo mais. E por último, Efésios 2,11, que diz literalmente que de ambos os povos Deus fez um, portanto lembrava-se que de outrora, naquele tempo estavam separados da comunidade de Israel, estranho, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, foste aproximados pelo sangue, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação e por último, Gálatas capítulo 3, versículo 7, os que são da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Então não tem essa conversa de que Deus tem um povo aqui, outro povo ali, porque, aí eu vou te fazer uma pergunta que quantos tipos de salvo tem no céu? Quem é a noiva de Cristo? Como é que funciona isso aí? O seu tempo terminou. Eu queria fazer rapidinho uma pergunta ao pastor César, mas pastor César, como entender 1 Coríntios 10, 32? Nós sabemos que em Cristo nós somos um povo só, mas Paulo diz em 1 Coríntios 10, 10, 32, hortaivos de tal modo que não deis escândalos nem à igreja de Deus, nem aos gentios e nem aos judeus. Se de fato é um povo só, como é que nós explicamos esse texto de 1 Coríntios 10, 32? Porque é um povo só a partir da conversão. Você tem que dar testemunho para eles que ainda não se converteram. São judeus praticantes do judaísmo. Então a igreja tem que dar bom testemunho. Quando ele se converter, ele deixa de ser judeu que é o que o apóstolo Paulo fez. Eu considero esterco isso aqui e agora eu sou irmão em Cristo. O apóstolo Paulo era judeu ou era cristão? Ok. Marcelo, vamos lá. Pastor Juliano, 3 minutos. Por isso que é bom o debate. Eu não sabia que o pastor César tinha um lado amilenista. Eu entendi que era um pós-tribulacionista futurista. Nem eu sabia. Vou descobrir agora. É, descobri agora. Aí eu percebi que ele é amilenista. O senhor é amilenista, pastor César? Não, é amilenista. Eu sou pré-milenista clássico. Ele é pré-milenista, mas essa ideia de não ter distinção entre Israel e igreja é amilenista. Não tem como fugir disso. Isso é verdade. Vamos lá. Romanos 11, 26 fala que todo Israel será salvo. O texto de Zacarias vai dizer que na segunda vinda de Cristo ele vai salvar Israel. Ele vai livrar Israel. Sim. Israel vai se converter. Zacarias capítulo 12, versos 10 descerá o batismo de súplicas e lágrimas. Essa é a conversão de Israel. Então há distinção entre Israel e igreja. Quando o pastor pergunta quantos povos há no Novo Testamento no período tribulacional? Pastor César, os 144 mil é igreja? São, claro. Então. Por isso que eu percebi aqui que ele tem uma tendência amilenista. Mas o que isso tem a ver com o amilenismo? É porque... Explica pra mim. O que é o amilenismo? O amilenismo não faz distinção entre Israel e igreja. Não, não, não. Além de negar o amilenismo. Não, pera aí. Calma, calma. Pessoal, pessoal. A amilenista é a posição escatológica que crê que o milênio não se cumpre literalmente. Não tem nada a ver com dispensacionalismo. Por isso que o amilenismo... Deixa o Juliano falar. Por isso que o amilenismo não faz distinção entre Israel e igreja. Para manter a ideia do milênio agora. O amilenismo nega o milênio literal. O amilenista ele não faz distinção entre Israel e igreja porque ele tem que alegorizar os textos do Antigo Testamento que se cumprem literalmente em Israel para a conversão de Israel para adentrar no milênio. E daqui a pouco nós vamos chegar lá que o milênio o senhor disse que é só para ímpio. Então, voltando, existe sim distinção entre Israel e igreja. Certo. O 144 mil que o pastor César diz que é igreja no texto literal sem alegorizar o texto e sem forçar o texto 12 mil de cada tribo. Se são 12 mil de cada tribo comprados com preço de sangue é um povo remanescente que Deus tem dentro do período tribulacional. Se o pós-tribulacionismo coloca a igreja dentro do período tribulacional a igreja é o 144 mil? Então, a igreja aparece no capítulo 7 na terra mas no 14 ela aparece no céu. Só que é estranho porque a segunda vinda é no 19. Precisa fazer um anacronismo no apocalipse. Agora eu fiquei surpreso. O 144 mil que o texto diz 12 mil de cada tribo agora virou igreja. Até onde eu sei 12 mil de cada tribo. Inclusive cita as tribos só não cita a tribo de Levi. Sim. Então, o 144 mil é um povo comprados com preço de sangue judeu dentro do período tribulacional. Outro ponto quantos tipos de salvos tem? Nínive no Antigo Testamento é de igreja? Não. O povo de Deus quem era? Israel? Sim. Deus salvou o Nínive? Salvou. No período tribulacional a igreja não está na terra. Tem gentios que irão se converter e tem Israel que vai se converter. São chamados de santos porque a igreja está no céu. Não vejo outros povos. E aí, pastor César agora parece que complicou um pouco porque o senhor advogou que o 144 mil é igreja. Claro. Mas como assim, pastor César? É só ler a Bíblia. Apocalipse 14. Apocalipse 14 diz assim, estes, falando do 144 mil. Quem são os 144 mil? Vamos lá. Versículo 3. Então, o novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres e os anciãos, não sei o que lá. Que ninguém podia aprender esse cântico senão os 144 mil comprados da terra. Senão os 144 mil comprados. Essa palavra é a mesma palavra para a redenção dos salvos. Eles foram comprados. Comprado pelo quê? Pelo sangue. Pelo sangue. Quem é comprado pelo sangue é a igreja. Versículo próximo, na sequência. Estes são os que não se imacularam com mulheres porque são castos. Também são seguidores do cordeiro por onde quer que vá. Quem segue o cordeiro é o quê? Então, mas esses que não se imacularam... Eu não consigo responder. Estou perguntando ao senhor. Então, pode entrar no tempo que eu deixo. Fica à vontade. Não, pode perguntar. O senhor tem a palavra. Deixa ele falar. Não, não, não. O Deus já disse. Eu quero saber a pergunta dele. Não, tranquilo, pastor. Pode seguir. Então, vamos lá. O senhor tem dez segundos a mais. Por que eu estou dizendo que são igreja? Porque são comprados. Nós fomos comprados pelo preço de sangue de Cristo. Por isso somos igreja. E porque são seguidores do cordeiro por onde quer que vá. Quem segue o cordeiro, meu Deus do céu, são aqueles que são os cristãos. Quem é o cordeiro? Cristo. Quem segue o cordeiro? Cristão. O que significa cristão? O seguidor de Cristo. Esses 144 mil, conquanto sejam das doze tribos de Israel, ou seja, judeus, agora são igreja. A partir do momento que eles se convertem, são igreja, que é o que o apóstolo Paulo fala. Agora, só para esclarecer uma questão, porque as pessoas nos têm como pessoas esclarecidas, e a gente tem que se comportar como tal, foi dito pelo pastor Juliano que o amilenismo significa dizer que... Não, eu não disse que a palavra etimológica significa. Deixa ele falar, Juliano. Deixa ele falar. Se você pegar um dicionário, o Google, e colocar assim, posição amilenista, você vai perceber que amilenismo não tem nenhum tipo de link, não é verdade, que tem link algum com a crença de que o amilenista tem que necessariamente ser dispensacionalista ou necessariamente tem que ser aliancista. No meu caso, eu sou aliancista. Eu creio que Deus tem uma aliança com Israel no Antigo Testamento e com a Igreja no Novo. Se algum judeu quer ser salvo, precisa virar a Igreja. São duas alianças, então? Precisa se converter. Isso. Uma com Israel, outra com o povo de Deus aqui no Novo Testamento através da cruz. Dois testamentos. Um com Moisés, outro com Jesus. Isso chama-se aliancismo. É possível ser dispensacionalista e pós-tribulacionista? É. É possível ser dispensacionalista, aliancista e pré-tribulacionista? É. É possível. Talvez você não saiba. Pesquisa a Igreja Batista e a Redenção do Marcos Granconato. Todos eles são dispensacionalistas, porém, pré-tribulacionistas, como o senhor é. Sim, dispensacionalista e pré-tribulacionista. Entendeu? Então, esse link de a crer que só existe um povo de Deus na Bíblia, conforme vários textos que eu apresentei aqui, compromete a visão do milênio literal, eu não consigo entender, não foi, o meu irmão não foi feliz. Bom, pessoal, estamos aqui, Rádio Musical FM, 105,7, direto da Avenida Paulista, a avenida mais famosa de São Paulo. Nós vamos agora para um grande comercial e, olha, é imperdível, não é, pessoal? Dois expoentes aqui da teologia brasileira, do meu lado esquerdo, o pastor Juliano Fraga, do meu lado direito, o pastor César Cavalcante, reitor e apresentador do programa Crescendo na Fé. E daqui a pouquinho nós voltamos porque a Faculdade Teológica Betesda tem um recado muito especial para você que ama a palavra de Deus. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora disponível para Android e iOS. Musical FM cento e cinco ponto sete. Mais unidade cristã. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM cento e cinco sete. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa debates Musical FM temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante de segunda a sexta às onze da manhã na Musical FM. mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Bom, estamos no meio de um debate especial mas sobrou aqui a propaganda do curso de escatologia que vai começar dia dez agora de abril às vinte horas. É um curso 100% ao vivo completamente online e você pode participar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se você quer estudar escatologia na visão pós-tribulacionista serão doze semanas começando no dia dez sobre as setenta semanas de Daniel está aparecendo aí na tela para quem está assistindo tem aqui na descrição do vídeo o link para você fazer a inscrição de duzentos e quarenta reais por cento e oitenta reais apenas a mensalidade tem certificado pela faculdade Bethesda ganha o acesso ao curso de escatologia pré-tribulacionista também a ideia não é transformar pessoas em pós não é nada disso mas explicar as duas visões então você agora tem um curso de escatologia pós-tribulacionista todo mundo pedir então você tem um curso de escatologia pré mais o curso de escatologia pós o de pré já está gravado mas o de pós vai ser ao vivo e você vai caminhar comigo durante doze semanas participar do grupo de trabalho onde a gente vai discutir os assuntos da aula dada e para fazer a inscrição é só chamar WhatsApp é nove noventa zero sete meia oito quatro quatro zero onze São Paulo nove noventa zero sete meia oito quatro quatro noventa zero sete meia oito quatro quatro faculdade Bethesda moldando vocacionados você pode ouvir a musical FM onde e quando quiser entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora disponível para Android e iOS musical FM cento e cinco ponto sete mais unidade cristã você está ouvindo debates aqui na musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Vamos lá vamos juntos o debate está pegando fogo na rádio musical FM parabéns aí a faculdade teológica Bethesda e faça aí a sua inscrição você vai estudar com o pastor César mas veja aí o brilhantismo da faculdade Bethesda você vai ganhar o curso do pastor Juliano Fraga com o pré-tribulacionismo e aí o que você está achando deste debate deixe a sua opinião aí no stories da rádio musical FM a igreja passará ou não pela grande tribulação qual que é a sua opinião a igreja vai passar vai sofrer a ira do cordeiro ou será livrada por Deus conforme diz a bíblia tanto né nós temos aqui dois excelentes debatedores deixe aí a sua opinião eu quero voltar a palavra agora o querido pastor Juliano Fraga o senhor teria dois minutos eu vou te dar de bônus um minuto e também isso também será dado ao pastor César Cavalcante e aí Juliano primeiro ponto certo o vídeo está aí depois os irmãos podem assistir eu não disse que a palavra amilenismo qualquer criança de escola bíblica dominical sabe que significa não milênio aliás eles não gostam desse termo não realizado a ideia mas vamos lá ideia não milênio eu não disse isso eu disse que os amilenistas eles não fazem distinção entre Israel e igreja esse é o ponto então o amilenismo que defende que já está vivendo o milênio ele não faz distinção entre Israel e igreja raramente isso acontece primeiro ponto outro ponto é o que fazer com o texto do 144 mil que cantam o cântico né de Moisés no Monte Sião falando das tribos forçar esse texto que é a igreja é muito inconsistente é realmente uma ginástica e você pegar o texto de 144 mil 12 mil de cada tribo esse é um ponto outro ponto é por que que eu disse que a ideia de a igreja passar pela tribulação descaracteriza o milênio pensando no capítulo 14 agora que eu sei que o 144 mil é igreja está no céu quando Cristo vem no 19 a igreja deveria estar na terra para esse arrebatamento aí você vai ter que forçar que o 14 é a segunda vinda para encaixar senão tem duas igrejas uma no céu no 14 e uma na terra esperando a segunda vinda não encaixa vai ter que fazer um anacronismo aí uma manobra dentro do apocalipse outro ponto importante é se todos os salvos sobem no arrebatamento da igreja quem seriam os habitantes do milênio lembrando que quando Cristo pisa ao pé no Monte das Oliveiras Israel será salvo Israel está na terra então se todos os salvos sobem no final da tribulação quem habita no milênio o Sr. César disse que são ímpios que habitam dentro do milênio e aí fiz uma outra pergunta a conversão se disser que há tem repescagem para o pós também então tem que negar se disser que salvo entra dentro do período tribulacional o pós-tribulacionismo desmorona porque aí seria um arrebatamento parcial um pouco fica outro sobe então tem que dizer que só tem ímpio mas o que me chamou atenção é que o Sr. César disse em uma outra fala que Gog e Magog do Apocalipse 20 todos os ímpios serão destruídos o milênio são pessoas que vão viver por mil anos o reino de justiça o reino de paz de santidade as doenças serão arredadas prosperidade agrícola então para o pós-tribulacionismo segundo o defeito pastor César o milênio acaba com todo respeito sendo um prêmio para o ímpio o ímpio vai chegar em uma terra restaurada e vai habitar nessa terra agora o que fazer com esses textos aqui diz aí esse capítulo 2 que refere-se ao milênio versículo 3 virão muitos povos e dirão vinde subamos ao monte do Senhor a casa do Deus de Jacó para que nos ensinem acerca dos caminhos e andamos nas suas veredas porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor eles estão subindo para adorar Zacarias capítulo 14 no versículo acredito 16 também a adoração dentro do milênio a pergunta que fica essa adoração dentro do milênio é o ímpio que está subindo para adorar? o milênio é para o ímpio? então a igreja passando pela tribulação todos os salvos sendo arrebatados quem são os habitantes do milênio? como nenhum pós-tribulacionista responde alguns viraram pré-ira outros deixaram o pós-tribulacionismo futurista e viraram a milenistas nenhum pós-tribulacionista sai dessa resposta vamos lá por quê? porque tem que colocar só ímpio dentro do milênio mil anos de ímpio ninguém se converte e um ponto interessante no final todos os ímpios morrem se todos os ímpios morrem no apocalipse 22 tem nações ali também pastor César uma pergunta inquietante quem serão os habitantes do milênio? teremos ímpio no milênio? vamos lá participar do debate é legal porque as coisas vão acontecendo por exemplo eu vou anotando aqui para tentar depois correr atrás e responder o ponto a ponto infelizmente o professor Marcelo falou assim o pós-tribulação crê que a igreja vai sofrer a ira do cordeiro acho que nenhum pós-tribula assim ninguém acredita que a igreja vai sofrer a ira de Deus ou do cordeiro nem nada disso mas a grande tribulação não é a ira do cordeiro pastor César? não não? não a ira do anticristo contra a igreja não de Deus contra o mundo contra os salvos mas vamos lá e uma outra coisa que eu queria responder aqui com o tempo mas eu vou ter que me ater aqui ao milênio porque o pastor Juliano disse que ninguém responde então vai ser hoje que vai ter a resposta mas é que ele está dizendo que o pessoal estava cantando o cântico de Moisés eu não sei onde ele arrumou essa história porque a Bíblia diz que eles cantavam um cântico que ninguém sabia e o pastor Juliano acabou de descobrir que é o cântico de Moisés lá no monte falou até o nome do monte tá esquecido monte senhor é o texto então tomava um novo cântico que ninguém sabia ninguém podia aprender o cântico senão o 144 mil mas ainda finalizando a ideia do 144 mil só um minutinho pra quem não pra quem está assistindo em casa não deixa deixa ele falar não calma só um minutinho ou acaba sendo não Juliano por favor não é porque é desonestidade não dito do pastor César é um sentido mas ó e cantava o cântico de Moisés agora aqui no capítulo 15 então tem o cântico de Moisés ok vamos lá pastor César 15 segundos vamos lá no cântico de Moisés qual que é o versículo não pastor César desenvolva sua tese depois a gente entra aqui porque a gente está com um debate com muita elegância já queria ele quer apresentar o texto apresenta o texto vamos ver se é o cântico de Moisés cantado pelo 144 mil não não aparece o cântico de Moisés aqui ah já não é mais o 144 mil mas aparece o cântico de Moisés então mas é quem está cantando aparece o cântico de Moisés diz assim e vi outro grande admirável sinal do céu sete anos e tal e cantavam o cântico de Moisés tá o 144 mil está cantando o cântico de Moisés o meu indivíduo misturado com fogo também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem quem eram? pergunta o 144 mil está cantando essa música? quem eram? quem eram os que saíram vitoriosos do período tribulação no 14? vamos César o texto de Apocalipse 14 diz que eles cantavam o cântico que ninguém sabia ponto tá mas aqui não mas tudo bem vamos vamos se quiser a gente pode continuar sim não mas acho que está claro no texto foque na sua tese no texto o debate está muito bonito vamos lá agora é finalizando ainda essa ideia dos 144 mil ah tem que ser Israel não sei o que bom acho que está claro foram comprados como nós fomos seguem o cordeiro como nós seguimos então são nossos irmãos se os 144 mil é um problema porque só judeus são salvos os salvos ali são sempre judeus quem é a grande multidão? porque a grande multidão é de todas as tribos povos, línguas e nação que ninguém pode contar é tudo judeu? não mas o que disse que é? tribos, línguas e nações o texto diz mas esse texto não está atrelado ao 144 mil não estou dizendo são outros povos dentro da grande tribulação mas o pré-tribulação não nega que os gentios serão salvos só esse ponto então mas eles são salvos então são igreja a igreja está no céu não mas eles são salvos eles se converteram como eles se converteram? como funciona? vamos lá a igreja está no céu certo no período tribulação tem gentios e tem Israel certo concordo concordo haverá salvação dentro do período tribulação me mostra um então só que é o seguinte esse problema não é só meu é seu também a igreja está sete anos na terra ninguém foi salvo? eu não entendi a igreja está sete anos na terra você quer um texto que mostra uma salvação se a igreja está na terra tem salvos então os salvos estão aqui na terra quem são os mártires do capítulo 6 versículo 9 e 10 a palavra mártir significa aquele que morre por sua fé morre por sua fé não pode ser gentios? claro que pode então salvos dentro do período tribulação que não se marcaram com a marca da besta a ressurreição de Apocalipse 20 versos 4 o texto diz a primeira ressurreição são para quem? para os mártires do período tribulação talvez você não entenda a minha pergunta você disse assim os 144 mil são judeus não são igreja a bíblia que diz não eu apresentei o texto que eles são comprados que eles seguem o cordeiro essas são as indicações para a igreja ninguém pode ir para o céu se não for comprado agora porque que foi comprado tem que ser necessariamente a igreja então tá bom então tá bom se não são igreja é que o senhor anula 144 mil 12 mil de cada tribo e cita as tribos não anulo não então o que são essas tribos? são a salvação que está profetizada em Romanos capítulo 11 haverá salvação em todo Israel ah é só os 144 mil pelo que a bíblia diz esses 144 mil são salvos e Zacarias 14 então vamos lá eu queria fazer a pergunta que quantos tipos de salvo você acredita que tem? porque você tem os judeus salvos é que o senhor tá fugindo da pergunta do milênio eu quero saber quem são os então eu quero entrar na pergunta do milênio mas eu não tô eu vou responder a pergunta do milênio mas vamos lá eu estou aguardando você tem os judeus salvos são salvos você tem os gentios salvos que a grande multidão gentios salvos gentios e Israel são salvos são salvos que morreram no 144 mil são salvos ok então nós já temos dois tipos de salvos você tem a igreja não porque dois tipos de salvos então vamos lá classes de salvos a igreja está no céu Israel é a igreja pra você? pra mim é? não pra mim não tá então são salvos quem? Israel Israel vai se converter no final do período tudo bem então são salvos e esses que se converterem são salvos tá são igreja? não são igreja tá, então já tem dois povos salvos lá salvos é igreja e Israel agora você tem os mártires que não são igreja porque ficaram não são Israel porque são gentios aí eles se convertem são mortos são salvos se converteram são salvos então são o terceiro tipo de salvos não, não tem terceiro tipo de salvos ah não? então eles são igreja? não, não são igreja e são judeus? Israel e gentios salvos no período tribulacional são salvos e não é igreja então vamos lá então nós temos a igreja arrebatada a salvos ressuscitados e arrebatados ok temos os judeus convertidos salvos na grande tribulação salvos dois povos nós temos agora os mártires da grande tribulação que não são igreja o senhor tá fazendo confusão os que morreram hoje um cristão morre ele é salvo? claro sim no período tribulacional a igreja está no céu o cristão que morre faz parte dos salvos dentro do período tribulacional mas por que ele ficou? ficou aonde? se já teve o arrebatamento por que ele ficou? ficou porque não era salvo então como ele foi salvo? se converteu no período tribulacional então ele é igreja? não é igreja porque a igreja está no céu então esse é o terceiro tipo de salvo você que não está entendendo ó vamos lá tem a igreja arrebatada feita de salvos e arrebatados e ressuscitados é que o senhor na minha fala anterior é o mesmo ponto da fala anterior que o senhor ficou acho que talvez no whatsapp o senhor não pegou diz assim eu perguntei Nínive é Israel? é Israel Nínive? convertida por Jonas? não não tá não? é igreja? não foram salvos? foram salvos? não também não não se converteram? mas me mostra o texto onde eles foram salvos escatoló na pregação de Jonas não se converteram? não 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 houve nenhuma conversão fora de Israel dentro do antigo testamento? ele se arrependeu Deus destruiu ou não destruiu Nínive? não destruiu Nínive não houve nenhum salvo mas apresenta um não, não houve nenhum salvo se converteram é só apresentar um versículo no antigo testamento não me mostra o texto onde eles Ruth é moabita? não, o que tem Ruth a ver com Nínive? não, vamos voltar para o debate não, vamos voltar para o debate eu queria formular uma pergunta que era assim eu estou montando os tipos de salvos agora ele percebeu o Julio você percebeu que já tem três a igreja arrebatada formada por arrebatados e ressuscitados esse é fácil é igreja ok os judeus é um outro tipo de salvo os mártires da grande tribulação porque levando em conta a visão pré vamos dizer o arrebatamento já foi e esse pessoal ficou aí eles vão se converter aí eu pergunto esse pessoal é a igreja? você falou não? não, não é a igreja tá, e esses que são os mártires que vão morrer porque não aceitaram a marca da besta confere? sim ok eles são igreja? não é igreja são Israel? não, não é Israel então é o terceiro povo agora você está entendendo a judeus juntos tá, mas também há gentios porque de todas tribos é um outro povo então quantos tipos de salvo tem como é que funciona isso no céu? eu preciso que o senhor responda sobre o milênio depois eu te respondo isso tá bom é porque o senhor está fugindo não, não estou não é porque assim porque na tabulação que você fez primeiro você falou sobre isso então estou respondendo nessa ordem agora vamos falar sobre o milênio só que eu quero essa resposta enquanto eu respondo você pensa aí quantos tipos de salvos tem como funciona isso lá no céu? vamos lá pastor César responde aí são os ímpios que serão os habitantes do milênio? sim apocalipse capítulo 3 versículo 2 versículo 27 lê pra mim o texto vão reger com o vale de ferro a igreja regerá com o vale de ferro isso não apenas regerá você não leu o texto inteiro não, mas a reger é com o vale de ferro e o que mais? sim as nações não, e o que mais que vai fazer com esse povo? eu vou ler aqui pra ganhar mais tempo apocalipse 2, 27 com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro sim Jesus vai fazer isso com os salvos? não é com aqueles que nascem no período tribulacional então eles são salvos ou perdidos? essa pessoa que vai ser pisado e vai ser esmeuçado como barro se tornou ímpio os habitantes do milênio entram com os corpos físicos claro, concordo sim vão subir para adorar Isaías 2 Zacarias 14 também concordo sim dentro do período do milênio vai haver dentro deste período procriação e dentro dessa procriação aqueles que nascem eles já nascem adorando a Cristo eles tem a opção de não então a igreja vai regê-los com vado de ferro porém o milênio não é pra ímpio e vão esmeuçá-los sim sim dentro do milênio então vamos lá então primeiro você está 100% dentro da conjectura porque você não tem texto nenhum pra apresentar isso aí o senhor também não tem eu acabei de dizer vou falar em 2, 27 aí é o texto que o milênio é habitado somente por ímpio então vamos lá Jesus disse que aquele que vencer vai reger nações com vara de ferro quando é que a igreja vitoriosa porque a igreja é vitoriosa no fim não é no começo nem no meio ali é depois da volta de Cristo ok quando é que a igreja regerá nações com vara de ferro ok e que mais que a igreja vai fazer vai reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro aí esse texto é uma referência clara aos salmos capítulo 2 versículos 8 e 9 que as nações dos ímpios serão um dia regidas e esses que sobem pra adorar quem são? são aqueles que são obrigados a adorar ah eles adoram por obrigação claro porque se não adorar a bíblia diz que não chove sobre eles vão ser obrigados a adorar no milênio se você não participar não chove sobre você tá bom posso falar agora? vamos lá tá respondida a pergunta tá bom agora vamos lá sobem para adorar obrigados isso exatamente 144 mil a igreja e agora os ímpios serão destruídos só que se no milênio só tem ímpio satanás é solto depois de mil anos para seduzir satanás é solto para enganar quem já é enganado incongruente outro ponto a palavra seduzir aparece 42 vezes no novo testamento 42 42 sempre destinada a não errei vós que conhecês as escrituras a palavra seduzir seduzir que aparece em apocalipse 20 e essa palavra ela é clara de seduzir ou enganar enganar quem? enganar o justo enganar o ímpio satanás é solto para enganar o ímpio que já é enganado e segundo o pastor César todos os ímpios serão destruídos no período do milênio não, não disse isso então eles vão sobreviver? o senhor disse é milênio, são mil anos tá, mil anos quando o satanás é solto eles serão destruídos na Gog e Magog no fim no milênio no fim do milênio isso mesmo vai sobrar algo ímpio depois ou não? depois de Gog e Magog? aí é o juízo final a pergunta é vai sobrar ímpio do milênio depois de Gog e Magog ou não? não então todos os ímpios serão destruídos o texto diz lá e regerar com vara de ferro as nações o senhor então concorda que a palavra nações ali são ímpios? são os ímpios só que em Apocalipse 22 a palavra que aparece aqui nações, quem são? 22 as nações darão a luz da nova Jerusalém saúde para as nações essas nações não é mais a do milênio porque do milênio só tem ímpio você acredita que o Apocalipse é cronológico? é um estado eterno e a nova Jerusalém não, você acredita que o Apocalipse é cronológico? eu acredito que ele é linear ele está em uma ordem cronológica com alguns pontos com alguns pontos soltos sim tá, eu concordo tá, agora aqui Apocalipse 22 a nova Jerusalém vai, vamos trabalhar a questão do milênio no milênio você esquece a nossa diferença agora pensa no milênio no milênio a igreja arrebatada se são salvos ou não é outro ponto agora mas a igreja os salvos que estarão reinando com Cristo eles terão acesso ao céu? os salvos do milênio? não de maneira nenhuma não tem céu no milênio? a igreja não a nova Jerusalém no período de mil anos a nova Jerusalém não, a nova Jerusalém desce no 22 quando é criado o novo céu e a nova terra não tem como a nova Jerusalém santa descer se o senhor falou que só tem ímpio então, mas eu estou falando a igreja ter acesso a nova Jerusalém a igreja tem acesso ao milênio e a igreja está no céu qual é o espantalho que as pessoas criam? eles acham assim que o pós-tribulacionista ele não acredita que a igreja vai para o céu não, mas eu não disse isso aqui eu sei apesar de não achar texto mas eu não disse isso aqui eu vou te falar por que eu estou dizendo isso as pessoas dizem ah, o pós não acredita que a igreja vai para o céu não, a igreja a partir do arrebatamento a igreja está no céu com Cristo porque no pós-tribulacionismo é na segunda vinda não, só tem uma vinda então não existem duas por pós-tribulacionismo a segunda vinda é o arrebatamento da igreja não, não tem duas vindas no pós-tribulacionismo essa vinda de Mateus 24 é a única vinda é o arrebatamento tá, legal e a igreja fica onde? com Cristo mas Cristo está na terra não, não está na terra e esse é o problema ah, ele não reina literalmente também? ele reina na terra também mas Cristo tem uma agenda depois da volta dele que tem céu tem terra tem um monte de coisa e a bíblia diz que a igreja está com Cristo então ele não reina no trono de Davi literalmente reina tá, na terra aqui na terra sim mas como que a igreja está no céu? porque eu não disse que a igreja está só no céu esse é o erro de vocês o texto do arrebatamento o principal texto do arrebatamento é a Tessalonicenses 4 certo? sim tá em Tessalonicenses 4 diz assim o mesmo senhor desterá do céu com o larido com o vaso do arcanjo não sei o que é o som da trombeta e tal os que morreram em Cristo estarão primeiro nós estaremos arrebatados com o enojamento nas nuvens para encontrar o senhor nos ares e estaremos para sempre com o senhor a igreja é uma esposa a igreja é uma noiva e ela se encontra com o noivo quando acontece o casamento a esposa acompanha o esposo então quando tem flechas aí no céu tem textos aí as bodas é no céu? no céu mas aonde que Cristo está na terra no milênio? então é que na cabeça de vocês vocês tem que colocar dentro de uma caixinha e não é assim que funciona o que é bodas? para vocês bodas é um período de uma festa mas eu queria saber pastor que no milênio Cristo reina literalmente na terra o senhor está dizendo ele fica no céu e na terra é isso? isso exatamente claro ele vai para o céu ele vem para reinar na terra exatamente e a igreja fica no céu não a igreja fica com Cristo com Cristo aonde ele estiver aonde ele estiver por que eu estou falando isso? Jesus diz assim ó para onde eu estiver vocês vão estar também isso é João capítulo 14 mas pastor César eu quase não tenho falado desculpa interrompê-lo mas onde no pós-tribulacionismo a igreja vai para o céu pastor César mostra um texto a partir do encontro com Cristo exatamente no que o pastor defende no final da tribulação ocorre o arrebatamento no milênio para nós Cristo reina literalmente a aliança davídica a aliança abrâmica ele reina no trono de Davi você que ela vai dizer isso? só que para o pastor César até reina no trono de Davi diz eu digo por respeito isso para escapar nós estamos debatendo ideias aqui senão a igreja não está no céu então o Cristo na visão do pastor César vai para o céu e volta no milênio ele tem acesso exatamente a igreja tem acesso só que no final do milênio o pastor é o seguinte no milênio só tem ímpio o que o milênio foi um prêmio para o ímpio vai viver mil anos em prosperidade na terra restaurada só que pelo que eu estou entendendo para o pastor César o apocalipse 22 já aconteceu então é o fim na segunda vinda é o fim porque o apocalipse 22 tem o estado eterno a terra não será purificada pelo fogo olha eu vou ter que interrompê-los daqui a uns 30 segundos nós estamos aqui com uma audiência fora do comum nós vamos até os 58 minutos aqui pela rádio musical você que está aí nos ouvindo das mais variadas partes do Brasil e do mundo nós iremos aqui até os 58 11 58 e depois nós vamos seguir nas rádios nas redes sociais da musical FM Juliano Fraga e César Cavalcante tá bom? o debate vai continuar vamos lá pastor César aí eu falo? sim então vamos lá o que eu estou defendendo é que a salvação é o encontro de Jesus com a igreja e a partir de então a igreja estará para sempre com o senhor Tessalonicenses 4 e João capítulo 14 e voltarei e vos levarei para mim mesmo e a divisão mas no 22 mas quando João escreveu não tinha 22 sim não tinha 22 não entendo é o mesmo contexto então vamos lá para ver se eu entendi acabou o milênio Gog e Magog Satanás é solto todos os ímpios então porque é o juízo final aí depois de Gog e Magog é o juízo final você quer que alguém vai escapar de Gog e Magog? Gog e Magog? é? sim eu creio e cadê esse texto? olha só todo pré-tribulacionista crie que após Gog e Magog Satanás é solto para seduzir ele não vai seduzir a todos são nações chama e esses irão se rebeliar não Juliano mas o Gog e Magog é depois da sedução de Satanás Gog e Magog ocorre no juízo de Deus sobre os que se rebeliaram com ele por isso que é Gog e Magog é final do milênio Satanás é solto depois do milênio exatamente no final do milênio ele é solto engana e aí vem Gog e Magog os ímpios que se rebeliaram não mas eu sempre defendi isso aí vamos lá pessoal nós temos que fazer um corte aqui é você entendeu só um minutinho por causa aqui do break comercial e nós voltamos logo em seguida aqui com o debate pelas redes sociais Musical FM César Cavalcante e Juliano Fraga o pastor sempre cria assim daqui a pouco tem mais debates na Musical FM você que acompanha a Musical FM não pode perder programa debates Musical FM temas que fazem parte do dia a dia assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus debates com o pastor César Cavalcante de segunda a sexta às onze da manhã na Musical FM mais unidade cristã ZYD novecentos e trinta Rádio Musical FM São Paulo cento e cinco ponto sete ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM uma emissora da rede LC de mídia Você está ouvindo debates aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br É isso aí minha gente Rádio Musical FM aqui na Avenida Paulista O Debate do Século XXI Dois grandes expoentes da teologia Pastor Juliano Fraga defendendo aqui com brilhantismo o pré-tribulacionismo Pastor César Cavalcante da mesma forma debatendo aqui com muita maestria e defendendo o pós-tribulacionismo Nós estamos ao vivo e estamos aí pelas redes sociais Musical FM Siga lá Musical FM cento e cinco ponto sete Siga aí o Pastor César Cavalcante também no YouTube Juliano Fraga e também não esqueça do melhor Instagram do Brasil Marcelo Hebraísta porque é Telegram e é Billy Graham Eu tenho que fazer um marketing aqui porque não é toda hora que eu estou nessa cadeira do meio aqui Não é Pastor César? São raríssimas vezes que eu estou aqui no meio não é Juliano? Sempre a gente está aqui na direita na esquerda então sigam lá pessoal Marcelo Hebraísta no Instagram e eu quero voltar aqui isso Rafael capricha vamos pessoal sigam eu preciso de mil seguidores hoje se não eu vou eu vou eu vou ir para a heresia do pós não estou brincando Pastor César eu vou ter que migrar para o pós tá bom? vamos lá Pastor César a palavra é sua querido o senhor estava falando vamos lá vamos lá essa questão do Gog Magog precisa ficar claro a questão linear ou cronológica a Bíblia diz assim quando se completarem os mil anos Satanás será solto a sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra Gog Magog é uma referência ali a uma profecia a uma situação lá de acho que é 38 diz aqui é o tal a fim de reuni-las para pelejo no nome dessas com a areia do mar marcharam então na superfície da terra se tiraram acampamento acampamento dos santos da cidade amada desceu o fogo dos céus e os consumiram pronto sobrou gente aqui? a Bíblia não diz o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo até o diabo que já está resolvido a partir daqui e aí vem o juízo do grande trono branco aonde sobram essas pessoas? tá bom e aí pastor Júlio? sim esse possibilacionismo é novo não com todo respeito para o pastor César acabou o juízo final é o fim é isso pastor? claro então legal e aí é a eternidade dos salvos com Deus e dos ímpios no lago de fogo para nós pastor Marcelo sim não é o fim porque em 2 Pedro capítulo 3 vai citar que a terra ela passará pelo fogo nós acreditamos que a terra é essa terra do milênio que com a rebelião de satanás seduzindo para nós não os ímpios porque não tem como enganar o ímpio enganar ele de novo as nações justos que vão se rebeliar contra o governo literal de Cristo aí vem o juízo eu não harmonizo 38 e 39 de Ezequiel mas isso não muda nada aqui é o único lugar que aparece que o Mago não muda nada mas isso não vai mudar e aí ocorre o juízo final todos os ímpios de todos os tempos irão ressuscitar e a terra passará pelo fogo como diz 2 Pedro capítulo 3 a qual nós aguardamos novos céus e nova terra Pedro diz lá para nós agora cria-se novo céus e nova terra nós não harmonizamos que a terra do milênio é o novo céus e nova terra e no capítulo de número 22 cita nações e não cita a igreja as nações aqui que andaram na sua luz enfim nós acreditamos que esses são os salvos que permaneceram no milênio agora vem algo que tanto para o pré-tribulacionista ou para o pós que acredita dessa maneira como eu creio fica-se então a pergunta esses terão os corpos glorificados porque eles ficaram com os corpos físicos então em que momento o texto não, só serve para você essa pergunta para mim não é resolvido não, sim o texto não diz em qual momento ou se terão os corpos físicos até por isso usufruindo a árvore da vida eterna então existe aí esse ponto agora só uma pergunta dentro do meu tempo o texto de Mateus 25 quando diz que Cristo virá na sua glória quando Cristo vem na sua glória é a segunda vinda que no seu caso é a primeira vinda não, só tem uma vinda isso, quando ele vem em sua glória então, Jesus falou alguma vez que ele vai vir duas vezes esse debate duas vezes amanhã é com o Jair mas é que você que está dividindo em duas eu não consigo entender não, não, eles estão dividindo a minha pergunta é na primeira vinda para o pós quando ele vem em glória em Mateus 25 ali é o arrebatamento da igreja qual o texto? Mateus 25? Mateus 25 acho que o versículo é 25 as 10 virgens não é? sim, sim mas aí tem as 10 virgens os talentos e julgamento das nações quando vier o filho do homem e a sua majestade todos os santos e todos os anjos com ele então se acertará no trono é a segunda vinda de Cristo serão reunidas a sua presença eles separarão uns dos outros sim, é a segunda vinda de Cristo então só tem uma vinda é o juízo o hebraísta um minutinho aos irmãos que estão em casa julgamento das nações ocorre na vinda de Cristo certo para o pós-tribuacionista só tem essa vinda então ele vem em glória todos os justos serão arrebatados só que o texto vai dizer que ele vai separar bodes e ovelhas na terra mas já não foi separado no arrebatamento? e aí? não, não calma, eu não concluí ah, sim ele separa bodes e ovelhas para as ovelhas ele diz vinde benditos do meu pai para o reino para o milênio se o arrebatamento todos os justos subiram na visão pós quem são as ovelhas que é separada no julgamento das nações na terra outro ponto essas ovelhas serão destruídas lançadas no lago de fogo diz o texto que vai ocorrer futuramente sobrou ímpio para o milênio pontos agora no julgamento das nações vinde benditos do meu pai para o reino que vos tenho preparado e os discípulos perguntaram quem são esses benditos do meu pai ele disse são os que fizeram bem aos pequenininhos quantos pequeninos nós temos quem é essa ovelha quem que é ali o bode sendo assim se no arrebatamento no final da tribulação todos os salvos sobem para ter o corpo glorificado porque na terra há separação de bodes e ovelhas bodes e ovelhas são corpos físicos e estas ovelhas vêm de benditos do meu pai são justos do período tribulacional e os bodes cabritos dependendo da tradução são ímpios todos são destruídos não tem ímpio no milênio agora o texto é que diz quando vier na sua glória agora pode ser que mude o texto não seja mas no texto quando ele vier em sua glória e aí pastor César bom o pastor Juliano está fazendo uma confusão danada com o texto de Mateus 25 entendendo que haverão dois tipos de julgamentos quando na verdade é uma clara referência ao único juiz de Deus que é o juiz do grande trono branco depois do juiz do trono branco haverão nações pastor Juliano do juízo final a bíblia diz que aqui no estado eterno tem então depois deles vai ter outro juízo juízo aonde então vamos lá é que você não está me ouvindo não, não, eu estou assim é que o senhor está equiparando o julgamento das nações com o juízo final isso, exatamente só que no julgamento das nações ele está aqui claramente afirmando que vai ocorrer quando ele vier em sua glória o juízo final é mil anos depois ali não vem em glória ele já veio mil anos antes então a confusão não é minha não a confusão da nada é do senhor não, não, não sim, outro ponto o juízo final você falou uns 3 minutos não, mas o senhor me perguntou o juízo final é a ressurreição aqui não tem ressurreição a separação de bodes e ovelhas teria que ser no arrebatamento será no juízo final a ressurreição é só dos ímpios a ressurreição ali é só dos ímpios e por que que é a separação de ovelhas? porque os salvos estarão junto com Cristo o tempo todo depois do arrebatamento Jesus Cristo estará com a igreja full time o tempo todo mas o texto diz quando vier em sua glória ir para as ovelhas os benditos do meu pai para o reino que ele vem em sua glória me mostra o texto que eu mostro o salvo junto tá bom qualquer texto que ele vem em sua glória não, tá aqui fala um versículo 31 e quando o filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele então você sentará no trono da glória você não entendeu a minha pergunta me mostra um texto onde acontece a vinda de Cristo esse texto não, aí tá profetizando a vinda não, não tô falando a vinda acontecendo apocalipse 19 os santos estão lá? qual santos? os salvos estão lá na terra? com Cristo não, não entendi a pergunta então, vamos lá todas as vezes que você tem um texto narrando a volta de Cristo sim esse é profetizando quando você tem textos narrando a volta de Cristo onde a volta está realmente acontecendo os salvos estão com Cristo então, mas esse julgamento aqui acontece na terra e os salvos estão aí o arrebatamento não é no céu então, mas os salvos estão juntos tá, aí ele separou bodes e ovelhas é que você tá colocando como um texto diferente do juízo final entendeu? então se você coloca como texto diferente por exemplo, isso é o juízo final? no juízo final ele vem em glória? claro não, no juízo final ele já vem em glória mil anos antes mas ele tá em glória o tempo a partir do momento que Jesus vem não, aí não dá não, se ele tá em glória o tempo todo, claro mas quando ele vier em sua glória não é só uma vinda então você quer que haveram dois juízos, então? julgamento das nações juízo final é completamente diferente são dois juízos e não só eu creio assim primeiro vem o juízo final primeiro julgamento das nações mil anos depois juízo final o julgamento das nações é entre a segunda vinda e o milênio e o texto diz quando ele vier em sua glória olha o que ele vai dizer mas aonde acontece isso na escatologia? na primeira vinda para o pós na segunda vinda em glória Apocalipse 1, 7 Apocalipse capítulo 19, verso 11 Zacarias capítulo 19, 14 eu não lembro esse julgamento acontecendo lá eu percebi que o senhor não lembra olha só não, não e o 7 vai dizer que ele virá em sua glória não estou dizendo julgamento estou dizendo que então vamos lá todo mundo que é pré que está ouvindo está sendo representado aqui pelo pastor Juliano vocês acreditam que haverão dois tipos de juízos finais? não, não, não finais é finais é o senhor que incutiu aí eu não disse isso mas não é final? não vai para o lago de fogo aqui? não vamos lá então vamos ver se não é final eles dirão vinde, medita o meu pai deixa eu achar os perdidos aqui está pegando fogo versículo deixa eu achar aqui o versículo separar o bode dos cabritos para o salvo vai falar vinde, medita o meu pai eu quero ver o que ele vai falar para os perdidos é o número 46 46 vamos ver se é para sempre ou não não é para sempre? daqui a pouco eu respondo então então a pergunta não é então se eles estão indo para o tormento eterno então duas vezes vai haver um juízo onde as pessoas vão para o juízo afinal para a eternidade que sai em Cristo no lago de fogo? posso discorrer? sim, pode vamos lá o texto diz assim e quando o filho do homem vier em sua glória sim ok para o pastor César esse bojo aqui a perícope aqui é juízo final ok no juízo final ele não vem na glória ele veio mil anos antes tanto para o pré quanto para o pós tudo bem? quando ele vier em sua glória quando ele vem em glória? no final da tribulação ok em glória visível ok aí o texto diz e todas as nações serão reunidas diante dele não diz igreja diz todas as nações as nações que vai reger com vara de ferro até a poucos minutos essas nações são corpos físicos ok olha o que ele vai fazer com as nações com os corpos físicos aqui não está falando de igreja com corpo glorificado nações ele vai separar porque para o pastor César as nações vai ser regida com vara de ferro no milênio as nações são corpos físicos aqui não tem igreja com corpo glorificado e o que ele vai fazer? ele vai separar os sobreviventes do milênio são as ovelhas aqueles que creram em Cristo e não morreram martirizados os que morreram martirizados ocorre a ressurreição de Apocalipse 20 versículo 4 o que ocorre? ele separa as ovelhas e ele vai dizer para as ovelhas vinde benditos do meu pai para o reino se para o pastor César depois do juízo final acabou que reino é esse? agora ele vai dizer é o reino eterno? não, ali é a eternidade esse reino é o reino milenar ele está dizendo para as ovelhas vinde benditos do meu pai agora quando diz aqui no final que esses que são ovelhas que vão ser destruídos vão para o lago de fogo vão sim mas primeiro as almas vão ficar no lugar de tormento para que no juízo final ocorre a ressurreição então é um anacronismo terrível você dizer aqui que quando ele vier em glória é no juízo final depois de mil anos incongruente não cabe na verdade eu, pastor Marcelo eu estudei oito anos o pós-tribulacionismo claro que é uma coxa de retalhos cada pós uns defendem de um jeito outros de outro todos os pós-tribulacionistas americanos que se depararam com quem são os habitantes do milênio porque não tem resposta se ele disser que sobrou alguns desmoronou o pós se ele disser que é só ímpios descaracterizou completamente o milênio e as nações que vão adorar são obrigadas imagine Cristo obrigando as nações a vir adorar claro que há ali uma condicional se vocês não adorar era como Israel de Etreonômio 28 se vocês não adorar se vocês não seguir a lei algumas coisas irão acontecer que é o que está escrito no Cristo exato mas não pode ser só ímpio no milênio então esses pós-tribulacionistas o que eles fizeram o que os pós-tribulacionistas fizeram esses reconheceram que aqui não tem saída ou você descaracteriza o milênio ou você dá uma repescagem para o povo é de fato uma pergunta difícil não tem como sair eu estou dizendo isso porque eu estudei o pós e por isso não me tornei pós tem os pontos fortes tem eu reconheço que tem como as duas vertentes tem não, eu não posso ser desonesto tem posso falar? pode só 30 segundos para concluir aqui não tem saída você vai ter que descaracterizar o milênio e ir contra os textos que são profecias do antigo testamento como o pastor César adotou alguns pontos amilenistas o que sobrou é fazer igual o amilenismo faz espiritualizar espiritualizar ou alegorizar por isso que os pré-tribulacionistas que saem para o pós ele tem três opções ou voltar para o pré porque uma vez que muda pode mudar mais duas vezes ou reconhecer que realmente aqui não tem saída e tem que ter muita humildade para isso ou a terceira via abraço amilenismo como muitos fazem no decorrer do desdobramento escatológico os pós viram milenistas porque aí dá para você pegar as profecias que o povo vai adorar e tentar alterá-las como aqui não tem saída o que os pós-tribulacionistas fizeram? a maioria deles colocaram a ira só no final e um tempo indeterminado para dar tempo de salvos entrar no milênio porque não tem como escapar dessa outros viraram pré-ira e alguns acabaram entrando no midi então para o pós-tribulacionismo essa pergunta não tem saída pastor César a palavra é sua vamos lá você vai falar aí três minutos e meio só? eu não falo uns cinco ou seis bom então eu te dou quatro minutos tudo bem eu estou sendo mais imparcial nem apontamento eu estou fazendo vamos lá vamos lá aquilo que para o pastor Juliano é uma coisa sem saída não sei o que e tal é muito simples é muito simples quando você entende que existe um juízo final esse juízo final é sobre nações esse juízo final é eterno não tem volta depois e acabou agora é interessante ele dizer que tem que tem que ter muito malabarismo em Mateus capítulo 25 para entender isso para entender aquilo e tal mas quer mais malabarismo do que o pré-tribulacionismo aonde a bíblia diz que Jesus volta duas vezes lugar nenhum aonde a bíblia diz que a volta de Cristo é secreta lugar nenhum então vocês fazem uma teologia onde há um rebatamento secreto onde tem duas voltas aonde diz que Deus tem mais de um tipo de povo salvo no novo testamento lugar nenhum eu li aqui meia dúzia de textos falando que Jesus derrubou a parede de separação entre nós de ambos de ambos os povos fez um a partir de Cristo de ambos os povos fez um a parede que a bíblia diz que Cristo derrubou o pastor Juliano pré-tribulacionista levanta Jesus derrubou a parede aí eu não não vamos levantar essa parede aqui tem esse povo tem esse povo então é uma o que a coxa de retalhos na verdade é sempre pré-tribulacionista cadê os textos pra toda essa toda a visão pré-tribulacionista fazer teologia no silêncio das escrituras é um risco muito grande dizer que Jesus vai vir secretamente dizer que Jesus vai vir mais de uma vez quer dizer não tem texto nenhum aí você pega um texto onde fala do juízo e a nossa tarefa é agora harmonizar quantos juízos tem na bíblia? um juízo final o juízo final pra isso mas quando ele vem em glória é julgamento das nações Jesus vem em glória uma única vez ah sim o senhor compatibilizou com o meu pensamento Mateus 25,31 ele vem em glória sim, uma vez e aí ele separa pode desolver não é juízo final juízo final é mil anos depois mas pode falar que depois sim, sim concluindo aqui concluindo aqui então quando você olha o texto de Mateus capítulo 25 é uma clara referência de Jesus ao juízo final tá dando mais detalhes do que vai acontecer no juízo final onde Jesus glorificado porque a partir do momento da última trombeta que também é um grande problema pra vocês a última trombeta porque o arrebatamento é na última trombeta não, o assunto não é não é grande trombeta não, mas não tem problema se quiser fazer um workshop pode fazer todas as perguntas pode a gente responder o arrebatamento é na última trombeta então quando Jesus voltar que é na última trombeta acontece que ele volta glorificado a partir do momento que se ele sentar pra julgar ele vai ser glorificado vai estar glorificado o tempo todo Jesus está glorificado acabou a igreja e os salvos estão 100% glorificados com Cristo não tem ah, mas lá tem bodes e ovelhas então lê Daniel não João capítulo 10 Jesus disse assim eu tenho outros ovelhas que não são desse aprisco mas vai haver um só rebanho e um só pastor então tem salvos tem ovelha não, fala pastor Cesar a palavra é sua quem está mediano o debate respeitem a autoridade quem está mediano aqui é reverendo Marcelo Oliveira a palavra é sua pastor Cesar Juliano, fica quietinho eu passo eu passo não, vamos pastor Cesar pastor Cesar por favor não, até continue não, deu pra entender até porque ele pulou pra última trombeta duas fases sim, Cristo depois da ressurreição ele está em glória só que o texto de Mateus 25, versos 31 quando ele vier aí não dá pra colocar isso no juízo final porque ele já veio mil anos antes então não dá a ideia do arrebatamento secreto muitos usam essa expressão ainda que nós não não temos a ideia do secreto dentro do vocabulário pré-tribulacionista alguns usam nós usamos o termo eminente esse espantalho criado e ficam batendo nele assim não, não peraí, pastor uma parte só uma parte não, não não é o espantalho criado é que alguns pré-tribulacionistas não é o espantalho é isso não, mas eu disse aqui não é criado pelo pós não é criado pelo pós o pós-tribulacionismo pastor Cesar o pré-inventou esse negócio o pós-tribulacionismo ele tem se levantado no Brasil não fazendo seminários pós até achei interessante o curso até mudou agora porque é batendo no pré levanta o pré e ficam pegando pontos de alguns pré-tribulacionistas e ficam ali batendo pra crescer quem faz isso? muitos pós-tribulacionistas fazem isso todo dia se vê isso a ideia das duas vindas eu não quero entrar você pode citar um? não, não os ouvintes ouvem os programas de rádio hoje e percebem porque eu não conheço nem um curso peço licença aos senhores nós temos que aqui infelizmente meu prezado ouvinte caminhar aí para o final nós vamos fazer um breve um breve break é isso? mas eu tenho uma vinheta só me dar calma pastor Juliano eu tinha que terminar eu sei mas o tempo não permite um minuto rápido a diretoria não, calma lá rápido eu acho interessante quando o pastor César fala de um único povo e fala que a conversão de Israel se dá agora quando encontra Cristo Zacarias 14 12 13 é no final da tribulação quando a cidade estiver sitiada quando Cristo pisar o pé no monte das oliveiras vai salvar Israel Israel será salvo Israel é um outro povo ou ele se tornou igreja? no momento da conversão é um povo só antes era outro sim com conversão é um povo só a igreja não vai subir com Cristo? sim ela sobe e volta isso e aí Cristo pisa o pé no monte das oliveiras e salva Israel é um outro povo ou não é? então aqui para você Jesus já tinha arrebatado a igreja então a conta não fecha só para você ah então quando ele pisa o pé no monte das oliveiras que a igreja sobe? porque ele vai ter que pisar para salvar Israel que momento a igreja subiu? nas nuvens antes de Jesus pisar no pé no monte das oliveiras pronto então quando Cristo está descendo a igreja sobe isso aí ele pisa isso aí ele pisa e aí ele salva Israel isso não não o Israel já tinha se convertido nessa descida mas como se ele tem que pisar o pé no monte das oliveiras e Israel vai fazer uma pergunta que são essas marcas em suas mãos e vai descer o batismo de surplica e lágrimas esses que fizeram a pergunta são aqueles que se arrependeram não tem mais tempo acabou vamos lá pessoal vamos com licença não há mais tempo respeitem aqui o reverendo Marcelo Oliveira pelo menos uma vez vamos fazer aqui uma vinheta você deveria ter falado isso quando eu fiquei aí é e as considerações finais mas é assim mesmo quase me engoliram vamos lá considerações finais debates vamos lá Rafa considerações finais que debate maravilhoso quero agradecer aqui a participação do pastor Juliano quero agradecer pastor César pelo debate tão primoroso e quem ganha é você tá bom? não deixe de comentar pastor César quatro minutos querido o senhor tem para as suas considerações Juliano fica quietinho é o seguinte o pré-tribulacionismo tem essas questões eu queria muito que a gente tivesse aqui uns 10, 15 minutos para falar sobre esse negócio secreto ou não porque seria muito importante seria a segunda parte sobre isso seria muito importante mas é uma honra um privilégio o meu respeito ao pastor Juliano o texto de Mateus capítulo 25 que para ele não tem resposta não sei o que e tal o nosso desafio é entender esse texto como sendo o texto do juízo isso acontece não só com esse texto mas com diversos outros textos falados por Jesus depois apresentados pelos apóstolos na escatologia onde a gente tem que a gente entende que é o mesmo e você tem detalhes diferentes em um e em outro e o detalhe e a nossa tarefa é entender que quanto mais detalhe diferente de um e de outro significa que tem mais coisas para a gente buscar entender e conseguir fazer essa convergência nos textos senão a gente vai ter que defender mais de um inferno mais de um juízo final mais de um julgamento mais um e a Bíblia diz quando Jesus volta a julgar pelo texto do próprio capítulo 25 que é quando o começo do capítulo 25 quando a volta de Jesus acontece fecha essa porta e não adianta chorar mais até os judeus lá do batismo de sul porque não sei o que lá eles estão chorando por quê? porque ele voltou e eles perderam o bonde passou entende? então o desafio é esse eu também uma coisa que foi falado que eu não tive tempo de defender aqui é que quer dizer que no milênio o satanás vai ser solto para seduzir ímpios então e isso é o que satanás faz o tempo todo nas escrituras seduzir ímpios segundo os corintios capítulo 4 verso 4 Deus desse século segou o entendimento dos salvos? não dos incrédulos o trabalho de satanás é realmente seduzir ímpios e os ímpios são mais suscetíveis já que os salvos o maligno não te toque tudo mais então eu acho que é isso de fato a escatologia não sei se o pastor Juliano vai pensar assim também tem textos realmente difíceis para a gente entender realmente difíceis tanto para o pré quanto para o posto quanto para o meso tem textos difíceis e a nossa luta é tentar harmonizar esses textos difíceis com as profecias que nós recebemos do antigo testamento com os textos apostólicos do novo testamento com as falas de Jesus essa tarefa não é uma tarefa realmente fácil porque se fosse fácil ninguém tinha dúvida sobre isso mas eu creio conforme a crença da igreja inteira da história da igreja que Jesus volta uma única vez glorioso vitorioso visível visível a todas as pessoas arrebata a igreja que encontra com Jesus nos ares a igreja está com Cristo para sempre para sempre com o Senhor e nessa descida quando ele termina de chegar aqui na terra agora com a igreja glorificada ele batalha a batalha do Armagedon depois da batalha do Armagedon segue o juízo para os ímpios que não participaram do arrebatamento não foram ressuscitados esses ímpios serão julgados e pisados e regidos com vara de ferro esmiuçados com vara de ferro no final serão enganados por Satanás enganados por Satanás serão destruídos e na sequência acontece o juízo final que também tem em Mateus capítulo 25 uma outra câmera desse juízo final depois do juízo final a igreja que já está com Cristo falta 33 segundos pode falar pastor César não se preocupe não e depois do juízo final a igreja que está com Cristo reina com Cristo o tempo todo e a partir do momento que Jesus volta a igreja tem acesso a salvação e não perde mais só existe um povo de Deus só existe um povo de Deus a bíblia diz que aqueles que são da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão não existem dois tipos de povos de Deus nem dois tipos de salvos o pastor Juliano catalogou aqui não aceitou não sei se aceitou mas três tipos de salvos a igreja os judeus e as nações que foram se salvando durante o período tribulacional ou martirizados então como é que fica quanto céus como é que fica na economia da eternidade como é que funciona enfim é isso mas todo o meu respeito me perdoa Juliano se eu te desrespeitei não foi minha intenção não vai perdoar não não vai perdoar não não quis ser nenhum momento jocoso brincalhão nem nada eu sei que o assunto é complexo e é isso e eu espero que o pessoal que está acompanhando a gente pesquisem todos esses textos e cheguem a um denominador comum amém parabéns pastor César pessoal quero aqui antes rapidinho recomendar essa obra fenomenal do pastor Juliano Fraga escatologia bíblica a doutrina das últimas coisas tá certo peguem lá o contato do pastor Juliano Fraga e eu recomendo essa obra para aprofundamento das escrituras vamos lá pastor Juliano seus vamos lá seus apontamentos finais todo o meu respeito também ao pastor César foi um privilégio estar com ele aqui nesse debate ele sabe do meu carinho por ele sim muito bonito é bom debate alto nível exato e vamos lá é porque que eu acredito que a igreja não passa pela tribulação sim porque faltam textos né ainda primeira texta licença esses capítulo 5 fala do dia do senhor que virá de forma repentina para aqueles que estão em trevas e não na luz primeira texta licença esses um 10 nós não aguardamos o anticristo nós aguardamos do céu o filho de Deus Cristo e a igreja não foi destinada para a ira vindoura quando eu disse que a visão de a igreja passar pela tribulação descaracteriza o milênio sem saída não é Mateus 25 31 disse isso sem saída é quem são os habitantes do milênio se todos os salvos sobem então para o ouvinte independente de torcida para quem gosta mais ou não não dá para encarar o milênio sendo um prêmio para o ímpio animais perderam a ferocidade doenças serão arredadas prosperidade agrícola o templo de ezequiel benção para o povo tudo isso é um prêmio para o ímpio não a promessa do reino milenar já profetizada do período veterotestamentário é para os justos que os irmãos perceberam sobe para adorar Deus nunca quis que ninguém subisse para adorar de forma obrigatória isso é uma é uma inferência todos que subiram para adorar tiveram livre arbítrio para adorar ajustos no milênio mas se disser que ajusto no milênio sobra duas opções ou você desmorona o milênio e a visão pós e tem que ter repescagem ou um arrebatamento parcial então ímpio só no milênio realmente vai contra as escrituras ainda que nós acreditamos que filhos que irão nascer dos habitantes do milênio esses sim podem de alguma forma serem ímpios e assim ser regidos com vara de ferro quando o pastor falou teologia do silêncio ou pré-tribulacionismo em alguns textos que é o silêncio silêncio é igreja na tribulação você não tem a palavra igreja você tem a palavra igreja 19 vezes do capítulo 1 ao 3 e você não tem no período tribulacional aí tem que pegar a palavra eleitos que o pastor César uma vez defendeu que é igreja mas depois aqui com o pré-tribulacionista defendeu que ali era Israel então precisa se definir os eleitos ali é Israel ou é igreja quando o o pastor Ezequiel fez uma pergunta sobre o sábado não, o contexto aqui é para Israel bom, se o contexto é para Israel os eleitos é Israel se aquele contexto é para a igreja os eleitos sim é igreja só que o problema é que a palavra igreja não aparece o silêncio é pós-tribulacionista e muitos pós-tribulacionistas também acreditam dessa forma dentro do meu um minuto que ainda nos resta percebemos também que como guardaste a palavra da minha paciência eu te guardarei da hora aí vai dizer não, mas ali é tentação a expressão ali grega peirasmos pode ser também provação como tentação que advir sobre todo mundo que tentação é essa que advir sobre todo mundo e o eque é guardar dentro bom, se é guardar a igreja dentro esse guardar não funcionou porque capítulo 6 versículo 9 e 10 do apocalipse são martirizados capítulo de número 20 versículo de número 4 ressurreição de mártires que guardar é essa igreja dentro do período tribulacional o eque só faz sentido guardar a igreja preservar ela fora então não tem um versículo na bíblia que aparece a palavra igreja dentro do período tribulacional 15 segundos meu mestre amo o pastor César ama mesmo e Deus abençoe a todos Deus abençoe pessoal amanhã continua essa série de debates pastor César aqui esse gigante do pós-tribulacionismo as 70 semanas de Daniel já se cumpriram amanhã o pastor César Cavalcante vai encarar o querido pastor Joaquim de Andrade e o pastor Elias Soares fará a mediação e na sexta-feira segunda parte do debate com o pastor Jami Erson Oliveira a volta de Jesus se dará em quantas etapas olha que texto interessantíssimo e que debate interessantíssimo olha o meu abraço a você obrigado pastor César obrigado pastor Marcelo obrigado Juliano Fraga e vamos multiplicar esse debate e não esqueça de seguir Marcelo Hebraísta no Instagram você ouviu debates na musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser disponível para Spotify Deezer e outros tocadores da Apple e Android música